Mas eu queria aproveitar um momento de um cara muito experiente como você e como o Rafael Cabral, que hoje é goleiro do Cruzeiro. Primeiro ele vem substituir um ídolo, que é o Fábio. Uma baita cruz, talvez uma sombra... Eu não tenho nem adjetivo para poder descrever, insubstituível, não, acho que ninguém é. Mas o Fábio é muito grande. Ele chega em um momento muito delicado da instituição, sobe, pega a Série B, sobe, mas agora vem sendo muito questionado. Ninguém melhor do que você que passou não só pela instituição, como também passou por altos e baixos e viu. Nesse momento, pergunta simples e seca, é melhor o treinador poupar, tira ou dar sequência para o cara ganhar confiança? Boa noite, amigo. Jota, boa noite. Espero que a gente possa chegar na melhor definição do que acontece no Cruzeiro hoje, em termos do Rafael. Já que você já entrou aí, eu nem sabia qual era o assunto antes de falar com vocês aqui. São vários, são vários, esse é só o primeiro. São vários. Mas assim, não é fácil, não é fácil substituir um goleiro, por exemplo, é uma posição muito específica, ainda mais um goleiro do tamanho do Fábio, do tamanho que o Fábio representa para o Cruzeiro até hoje. Eu tive isso no Cruzeiro, o André Dorem estava jogando na época, o Jefferson tinha jogado, mas tinha sempre aquela síndrome do Dida no Cruzeiro. E quando eu entrei, ainda se falava no Dida muito, pelo histórico do Dida no time e tudo. Quando eu cheguei aqui na Holanda, no PSV, eu vim substituir um goleiro que estava aqui, um goleiro popular holandês, estava aqui há 10 anos no clube. E hoje mesmo, em uma entrevista coletiva aqui que eu estava dando para a imprensa holandesa, eu estava falando exatamente disso. Quanto é difícil você substituir essa posição? Não é fácil. Porque as pessoas, o que vai na cabeça das pessoas é o momento que o clube passou com aquele goleiro. Eu tenho certeza que hoje ninguém conta o Fábio na segunda divisão, todos contam o Fábio ganhando título pelo Cruzeiro. Mas como seria o Fábio hoje na segunda divisão, pegar a segunda divisão, viver a segunda divisão e levar esse time para a primeira divisão? A gente nunca sabia e nem podemos medir qual seria o trabalho do Fábio numa segunda divisão, por exemplo, como o Rafael fez. Se eu não me engano, o Fábio participou do primeiro ano que o Cruzeiro caiu, e depois, primeiro ou segundo ano, não sei, os dois primeiros anos. Mas só que o objetivo não foi alcançado, o Rafael veio e substituiu e o objetivo foi alcançado. Mas o Rafael não vai ser capaz de atingir nunca os números do Fábio, porque o momento do Cruzeiro é outro, totalmente diferente. E é claro que quando não vem um resultado, como aconteceu no Campeonato Mineiro, a gente vê que as falhas que acontecem, elas são mais vistas, elas são foco. Eu tenho certeza que se o Cruzeiro não tivesse, se tivesse ganhado o Campeonato Mineiro, ninguém estava falando aqui do Rafael, o quanto seria difícil substituir o Fábio. Verdade. Mas assim, as pessoas iam lembrar do Rafael no ano que o Cruzeiro subiu, iam lembrar do Rafael em muitas oportunidades que ele foi importante para o Cruzeiro, para estar na primeira divisão hoje do Campeonato Brasileiro. Então, a gente não pode esquecer que o ano passado o Rafael foi a defesa do Cruzeiro, uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro. Isso, sim. E jogando com um time como o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro hoje não é um time que vai ganhar títulos, infelizmente é isso. Isso aí. O Cruzeiro hoje não está em uma posição de ganhar títulos, até porque o investimento não é para ganhar títulos. O investimento até hoje do Cruzeiro foi para subir para a primeira divisão, equilibrar as contas e tentar manter com o time na primeira divisão. Isso foi sempre o foco do Ronaldo. E eu acho bem complicado, por mais que a gente tenha que levar isso, tirar a emoção, eu acho que como torcedor, você tirar a emoção, colocar do lado. Eu não estou aqui para defender o Rafael, eu sou cruzeirense, mas só que não é fácil você chegar e entrar numa história onde o Fábio está. A gente poderia falar do Atlético Mineiro aí, não foi fácil também para o Vitor ser substituído no Atlético Mineiro? Então, assim, pela história que foi, mas hoje a gente falando de Cruzeiro, eu acho que é muito pesado a gente colocar a responsabilidade no Rafael somente. Perfeito. Eu creio que o trabalho do Cruzeiro não está sendo suficiente para talvez até preservar o Rafael disso. O trabalho em si, em toda a equipe, dentro e fora de campo, está sendo suficiente bom para poder preservar um goleiro da qualidade do Rafael. Que goleiro hoje no mercado você levaria para o Cruzeiro? Sem ter um gasto? Como foi a situação do Rafael? que aceitou ir para o Cruzeiro? Eu conheço exatamente a história do Rafael, a ida do Rafael para o Cruzeiro. Abriu mão de muita coisa para estar no Cruzeiro. Abraçou a causa. Então, a gente tem que abraçar o Rafael agora, cara. E eu não sei. Se fosse um atleta jovem, talvez seria o momento de preservar. Sabe? Talvez seria o momento de preservar. Mas eu creio que o Rafael tem muita hombridade para poder assumir as responsabilidades. com certeza ele tem assumido, eu creio que ele tem assumido isso, mas eu tenho certeza que ele tem hombridade de poder sair dessa situação. E o mais importante disso tudo são as pessoas que estão por trás, não só lá, mas também o torcedor. Tentar, talvez, colocar o peso nas costas do Rafael vai ser colocar o peso nas costas de um time todo. Sim. Primeira resposta é o que o time sente também quando o jogador é cobrado, principalmente um jogador querido como o Rafael é dentro do elenco do Cruzeiro. Sem dúvida. Líder dentro do grupo.